O que é que está na cozinha? Não está ninguém. Está aqui a arder tudo. Olha a fumar. Estou a falar sério. Olha para isto. Está a arder? Oh Rita. Oh Marlene. Estão sem rir. Olha para isto. Oh Rita. Um c******. Olha para isto. Tacho de fritar as batatas com azeite super quente. Estava todo em chamas. Mas assustei-me sinceramente. Alertei o pessoal. Chamei logo todo o pessoal. Mas o pessoal ninguém se levantou para correr à situação. Olha isso. São malucos. Esta é esta. Oh cozinheiras. Está ali a arder o fogão? Está a arder? Claro que está. Vocês estão aí. Arder? Olha, imedas de apagar. Para que isto para dar? Está a arder? Está a arder? Está a arder? É António a ser António. É sério. Alguém que faça alguma coisa. Agora é que o fogão está a arder. O António veio dizer. Quem está na cozinha? Está ué ou ué a bonita? Olha a fumarada. Já tapou aquilo? Olha o óleo todo saltou para fora. Fogo? A cozinha podia ter a arder porque ele ia deixar a arder e vinha chamar as pessoas com as malzinhas nos bolsos. Então o António já é o hábito dele, não muda. O António é um bom identificador de problemas, mas não é bom. O António é a cabra dele de capataz, mas não é digamos de pó como um capataz que ele é bom para mandar. Lá vem o engenheiro reclamar. Então isto está a arder pá? Reclamar? Sim, vai lá ajudar. Em vez de reclamar, vai lá tentar ajudar, resolver. Aqui ó, sua rua caímos. Em vez de reclamar, não. Estou falando que você reclama, mas não ajuda, só reclama. Só chega isso, isso, isso e aquilo. Ué, estou falando. Não falas para mim. Ué, acho que apagava um incêndio na cozinha. Estão? Estão a deixar aquilo que estava a arder na frigideira. Vem-se embora ela. É, frigideira não se pode. Aquilo é um perigo. Até pois é. E a Dani ainda diz. Em vez de reclamar, oh engenheiro, em vez de reclamar, vem ajudar. Ela que ajuda. Ela que ajuda. Teve, mas imagina, eu tinha acabado de ir para fora trazer as batatas, foi segundos. Foi segundos. Isso acontece, o azeite já estava quente, o cachorro ainda pior.